Salve galera, beleza? Então tamo aí hoje ó, novamente aí pra fazer aquela playlist insana aí dos inscritos, beleza? Vamos tá testando vários graves aí das músicas dos inscritos, isso aí é um novo conteúdo do meu canal pra quem não sabe, beleza? Vai ser esse o novo conteúdo aí, eu vou tá fazendo com a música da galera que for mandando pra mim nos comentários aí, beleza? Então se você não for inscrito no meu canal, já se inscreve aí, já ativa o sininho, ó. Esse aqui é meu canal, ó, Daniel Sondi, tá vendo? Pode ver que ali já tem um vídeo, ó, da playlist aí da galera, testando os graves das músicas dos inscritos. Um panelão de 18 aí, né? O somzão mais famoso do Brasil aí, beleza? Então se você gosta desse conteúdo, já deixa o likeão pra nós aí, ó, se inscreve e bora pro vídeo que esse vai ser, ó, insano, hein? Tamo junto, rapaziada, bora lá! E aí, galera, ó, antes de começar, seguinte, se você quer escutar a sua música aí, ó, no meu som, me manda aqui no comentário, beleza? Qual que é a sua música favorita aí que eu vou tá colocando de todo mundo, beleza? Vou tá sempre fazendo esse tipo de playlist aqui, que a galera gosta aí, então bora lá pro vídeo sem mais enrolação, ó. Vamos começar aqui pelo primeiro, aqui, ó, o Professor do Grave, um salvezão aí pro Professor do Grave, hein? Ele pediu pra gente, ó, se quiser, coloque um grave do meu canal, pode ser qualquer um, pode deixar, meu parceiro, né? Vamos pegar aí uma música agora do seu canal e já lançar aí, hein? Vamos lá! Então tamo aí no canal do Professor do Grave, ó, vamos escolher uma da hora aqui, hein? Vamos ver aqui, ó, tem várias músicas aí no canalzinho dele, vamos pegar uma aqui da hora, quer ver, ó? Vamos ver essa aqui, hein? Vamos lá, ó! Vamos lá! Caralho, meu amigo, que grave, mano! Nossa, da hora, hein, Professor do Grave! Tamo junto, meu parceiro, ó, vou até me inscrever aqui, mano! Caraca, véi, que gravão, mano! Top, hein? Então é isso aí, vamos lá pra próxima, tamo junto, hein, Professor do Grave! É nóis, irmão! Então bora lá pro próximo, galera, ó, quem pediu aí foi o Wagner System Base! Mano, coloca a música do Ghostman Euronymous! Euronymous! Essa é massa, tamo junto, tamo junto! Então só visão aí pro Wagner e bora lá colocar pra ele Ghostman Euronymous! Então tá aí, hein, meu parceiro, ó, Ghostman Euronymous! Bora lá, hein! Então tá aí, meu parceiro, tamo junto! Eu tive que dar um ajuste ali no meio da música ali, porque a voz tava muito alta e a voz tava muito ardida, daí eu tirei ali, coloquei no flat ali, pra voz ficar mais baixinha um pouco, pra pegar melhor o grave aí, beleza? Então tamo junto aí, valeu, meu parceiro Wagner, é nóis, mano! Bora lá pro próximo, hein! Então bora lá, galera, ó, o X2 Rian, um salvezão aí pro X2 Rian, tamo junto, meu parceiro! Ele pediu aí, ó, quero ver, vem de mala aberta, manda um salve aí, Pitbull! Então aquele salvezão insano aí pro Rian, tamo junto, meu bro! Bora lá botar pra você aqui a vem de mala aberta! Então tá aí, meu parceiro, ó, vem de mala aberta! Vem de mala aberta! Vem de mala aberta! Vem de mala aberta! P.O.S.E. K.A.R. Tchau! Então tá aí meu parceiro, tamo junto aí mano, é nóis, tá ligado né, tamo juntão, valeu pela participação aí Rian, tamo junto mano, vamos lá pro próximo hein galera, o próximo aí galera, ó, o Ângelo, um salvezão aí pro Ângelo, ele pediu aí ó, qual é irmão, coloca aí a música .30 do papai versão racha de som, manda um salve, então aquele salvezão aí pro Ângelo e bora botar pra ele aqui ó, .30 do papai que também é uma música aí que dá uns graves nervosos hein, bora lá. Então tá aqui meu parceiro ó, .30 do papai Só anúncio Então tá aí meu parceiro Ângelo, é nóis irmão. Então tamo junto hein, vamo lá pro próximo galera, então lembrando aí galera, se você gosta desse conteúdo já deixa o likeão pra nós aí ó, comenta aqui embaixo a próxima música que você quer ver tocando aí, e não se esquece de se inscrever no nosso canal aí que vai tá ajudando demais aí beleza? Então bora pra próxima aqui ó, quem pediu foi o Rony, Rony Santana, um salvezão aí pro Rony Santana, ele que é bonde do gato preto, arrasta pra cima, beleza? Bora lá, bora lá, então tá aí meu parceiro ó, bonde do gato preto. Fala que tal um monte bem no século, at正o, irei não morrer, mas não não morrer. E aí a mão de 200 do gato preto ... Fala lá, então tá aqui o que fala, beto certo? Então tá aí meu parceiro Tamo junto hein, valeu aí mano É nóis, tamo junto hein Rony Bora pra próxima galera O próximo aqui foi o Alisson Sond Ele pediu aí ó, bota uma música Do meu canal mano, manda salve Então aquele salvezão insano aí pro Alisson Sond Bora colocar aqui uma do canal dele hein, bora lá Galera Então nós tamo aqui no canal do Alisson galera Bora aqui ó, vamos pegar uma aqui que fez mais sucesso Dele aqui hein Aqui ó, eu vi que fizeram mais sucesso Decaf e essa aqui ó Essa primeira aqui, então bora lá colocar aqui pra ele hein Vamos lá galera, vamos lá ó, tá aí Decaf Não sei o que lá, Man e Man 44 Hz Vamos ver Caraca meu amigo Dá aumentada na voz aqui, pera aí ó Cara, tá tremendo tudo Olha a porta Da hora hein, mano Show de bola Topzera hein meu parceiro O Alisson, é nóis irmão Vou até me inscrever aqui também hein Canalzão brabo mano Tamo junto hein Bora lá pra próxima galera Então o próximo aqui galera Ó, o Álvaro Burgos Um salvezão aí pro Álvaro Burgos Ele pediu aí ó Coloca a música Querida cheguei Então bora lá botar pra ele aqui A querida cheguei galera Então tá aqui ó Depois do anúncio Querida cheguei ó Querida que é 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 que Caraca, meu amigo Essa aqui malu também, hein Isso é louco, velho Isso aqui dá até distorção na tela É, da hora, hein, mano Então tamo junto aí, meu parceiro Bora pra próxima O próximo aqui que a gente pediu foi o Carlos Eduardo Ele pediu aí, ó Toca Zig Hip Hop aí, mano Um salvezão aí pro Carlos Eduardo, hein Bora lá colocar aqui pra ele o Zip Hip Hop Então tá aí, meu parceiro, ó Perturbando a vizinhança Esquece Burro Acessão aí O prende a vizinhança O verão O pelo São, o Ó Compelado a vizinhança Ataxá, mano Ataxá, histórias Mano, tá baixando até a voltagem lá, véi Isso é louco, meu amigo Essa é chave, hein Então tá aí, meu parceiro Tamo junto É nóis, hein Bora pra próxima Próximo aqui, quem pediu foi o FZN Remix Ele pediu dance comercial Então só visão aí pro FZN Remix Bora lá botar pra ele aqui, hein, galera Então tá aí, meu parceiro Ó, dance comercial Então tá aí, meu parceiro Tamo junto, mano É nóis, hein Bora lá pra próxima Então o próximo aqui é o Daniel Salles Vieira Ele pediu aí, ó Coloca o grave, tá cruel Eita, essa é braba, hein, meu parceiro Vamos lá, hein Vamos colocar ela agora Então tá aí, meu parceiro Ó, o grave Aqui, ó Tá aí, meu parceiro Tá aí, meu parceiro É essa mala Tá, 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 tá Rosta Tá pesado, tá O grave tá cruel Fazendo o fulmano O grave tá cruel Cê é louco, meu parceiro Essa mala é demais, mano Tá maluco Treme tudo Então é isso aí, mano Tamo junto Bora lá pra próxima, né Tá ligado Então aquele salvezão Pro meu xará aí Pro Daniel Salles, hein Tamo junto, meu parceiro Bora pra próxima A Miriam Azevedo pediu aí, ó Coloca Lollipop Lil N Então salvezão aí pra Miriam Azevedo Bora botar aqui pra ela Lil N Lollipop Então tá aí, hein, Miriam Quase caindo Quase caindo na minha cabeça Tá louco, hein Top, hein Topzeiro, topzeiro Então bora lá pra próxima Que tá chegando na reta final, hein Galera Vamos ver quem vai ser Os premiados da reta final O próximo aí Quem pediu foi o Marcos Vinícius Um salvezão aí pro Marcos Vinícius Ele pediu aí a MC Luan Casa das Primas Então bora botar pra ele aqui, galera Então tá aí, meu parceiro Diz com o Marcos Vinícius Esse é o Marcos Vinícius Essa é brava, essa é dozantia, mano Então tamo junto aí, meu parceiro É nóis e bora pra próxima O próximo aí, galera, o JL do Grave Ele pediu aí, ó, bota as músicas do meu canal pra ver Então salvezão aí pro JL do Grave Bora ver lá o que vai dar as músicas no canal dele, hein, galera Ó, já tamo aqui no canal dele aqui, ó JL do Grave Vou me inscrever aqui, né, tá ligado Ele quer ir Junior Viana, Prepare o Coração Que é a última música dele aí que ele lançou Vamos pôr essa aí que é a última, né Então já divulga ela aí, ó Se liga, vamo lá, vamo ver Tchau, 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 tchau Então tamo junto aí, hein, JL do Grave É nóis, irmão E bora pro último da lista de hoje, hein, galera Ó, o Tui O Tui pediu aí, ó, bota Ugli Então salvezão aí pro Tui Bora lá botar pra ele, hein Então tá aí, meu parceiro, ó Ugli Deve ser essa aqui mesmo Música triste Pra encerrar a live aí porque acabou, né Ui, que triste Então é isso aí, galera, ó Salvezão aí, então, pro Ugli Novamente, e muito obrigado aí por todos que participaram, beleza Agradeço todo mundo que ficou até o final aí Que gostou, ó Então já deixa a próxima música aqui embaixo nos comentários Qual que é a próxima que tem que tocar aí, beleza E é isso aí, galera Se você gosta desse conteúdo Já deixa o likeão pra nós Se inscreve aí se você não for inscrito E fica ligado aí que logo, logo é a sua vez, hein De sua música tá aí Tocando no panelão de 18U O brabo mais famoso do Brasil aí, beleza Tamo junto É nóis, galera E até a próxima, hein Valeu Música Música Música